Quer saber qual é o melhor cartão de crédito para você ter aí na sua carteira e acumular muitas milhas com isso? Eu sei, essa é a dúvida de milhões e eu vou te contar nesse vídeo com o top 10 cartões de crédito com as melhores pontuações para você acumular milhas. Quer saber tudo isso? Me acompanha nesse vídeo. Vamos lá! Olá, eu me chamo Vitor Mello, sou especialista em milhas aéreas e nesse vídeo, como você já sabe, eu vou te mostrar quais são os melhores cartões que têm as melhores pontuações para você acumular milhas. Mas aqui vai dois avisos muito importantes. O primeiro é que tem alguns desses cartões que são cartões Blacks, de alta renda. E aí, talvez seja um pouco mais difícil para você conseguir, mas se você aprender as estratégias corretas, você vai conseguir sim ter acesso a esses cartões. Inclusive, no vídeo eu dou algumas dicas. A segunda informação aqui é que você precisa filtrar. Nem todo cartão que é bom por um motivo vai ser bom por outro. Então entenda e saiba buscar os cartões que você quer por pontuação e também por benefícios. Inclusive, eu já fiz até um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card para você entender melhor, tá bom? Mas, deixando de conversa, deixando de enrolação, vamos lá para a lista de 10 melhores cartões com as melhores pontuações para você acumular milhas. Só deixa o meu like, não esquece, deixa o like aí, tá bom? Vamos lá agora! E o top 10 aqui é constituído por vários cartões, mas quem está em décimo lugar já ocupou a primeira posição da lista de melhores cartões. Eu estou falando aqui do cartão PDA, o cartão do Pão de Açúcar. Era um cartão que tinha uma excelente pontuação, a cada real que você gastava ganhava um ponto e esse cartão de crédito foi considerado o melhor de todos os tempos, por anos. Mas agora, infelizmente, a gente teve uma mudança nessa pontuação e atualmente você tem o seguinte, é 1,5 a 3 pontos para cada dólar que você gastar no cartão e esses pontos expiram em um ano. E obviamente esse cartão tem várias categorias e por se tratar da anuidade, é até uma anuidade barata por ser um cartão de crédito black. Atualmente teve algumas atualizações e o banco está liberando o cartão de crédito black para muita gente. Nesse caso, a anuidade é de R$ 650,00 por ano, que pode ser parcelado em 12 vezes, vindo lá na fatura do seu cartão. Isso para a versão black, combinado? E obviamente, os pontos têm um ano de duração e eu considero esse cartão de crédito aqui, apesar de ser um cartão black, um cartão de entrada e que só vale a pena um pouco ali pela pontuação. Não tem tantos benefícios, não é mais um cartão tão legal, porém, ele pontua e pontua bem aí, você pode aproveitar isso, ok? Vamos lá agora para a nona posição aqui, em nono lugar, qual a opção de cartão de crédito você poderia escolher? Vamos agora. Em nono lugar da nossa lista aqui de melhores cartões para pontuação, a gente tem o Caixa Elo Grafite. É um cartão de crédito também de categoria intermediária, é um cartão bem simples hoje ali, porque a gente consegue, na maioria das vezes, hoje o acesso a cartão black está um pouco mais facilitado, mas, nesse caso, ele é um cartão de crédito que tem anuidade de 414 reais, que é ótimo, e ele pontua 1.6 ponto para cada dólar que você gastar, com a data de validade de apenas dois anos. Então, em nono lugar aqui, a gente tem o cartão da Caixa, que é um banco aí que quase todos os brasileiros acabam tendo que ter uma conta ali, mais cedo ou mais tarde, porém, é um cartão simples, que tem anuidade até barata e você já consegue começar a pontuar no programa da Caixa, beleza? Então, vamos agora lá para a oitava posição. Na oitava posição, a gente tem um cartão de crédito aqui que é Platinum. É um cartão considerado intermediário, mas ele tem uma pontuação excepcional. Eu estou falando aqui do Banescard Visa Platinum. É um cartão de crédito massa, que tem uma pontuação de 2.2 pontos para cada dólar que você gastar, com data de validade aí em dois anos de expiração, e você paga uma anuidade aqui até suave. A anuidade desse cartão de crédito é de R$300,00, sendo que se você gastar a partir de R$4.500,00 nesse cartão por mês, a sua anuidade aí vai ser isenta, vai ficar free, de graça. E você também consegue isentar com investimento. Tendo mais de 60 mil investidos lá, você consegue ter esse cartão de crédito sem anuidade. Mas a anuidade é bem baratinha pela pontuação dele, acho um ótimo cartão. E a oitava posição aqui é até pouco para esse cartão de crédito, por ser Platinum. Simples, um pouco mais fácil de ser conseguido e tem uma pontuação de 2.2. É ótimo. E agora chegando aqui na sétima posição de melhores cartões para você ter muito acúmulo de milhas, cartões que pontuam bem, eu vou te falar do cartão de crédito Black, ou já vi também versões Visa aí, com a Itaú Uniclass. Se você faz parte, tem uma conta Uniclass lá no Itaú, esse pode ser um cartão de crédito interessante para você que quer acumular milhas, sim. Não é um cartão de crédito que vai te oferecer tantos benefícios como acesso às salas VIPs ali e tal, mas é um cartão também considerado já de alta renda aí. E é um cartão de crédito Black, um cartão top, que pontua 1.8 para cada dólar que você gastar. E esses pontos, eles possuem validade aí de incríveis 3 anos. Então, é um cartão interessante para você começar a fazer suas compras aí e acúmulo de milhas tranquilamente. Beleza? Vamos para a sexta posição agora? Vamos lá! E na sexta posição, a gente tem o Elo Nanquim, emitido pelo Bradesco, o que eu acho um ótimo cartão de crédito. Vou te ser sincero, esse é um dos meus cartões de crédito que eu mais utilizo. É um cartão que eu gosto. Existem versões melhores e já já eu falo isso com você, mas é um cartão que oferece vários benefícios com a bandeira Elo. É um cartão que pontua 1.8 aí para cada dólar que você gastar no cartão. Inclusive, a pontuação já foi melhor e nos últimos dias a gente teve uma redução. Porém, é um cartão de alta renda e com anuidade hoje aí na casa dos 1.200 reais. Para ser exato, 1.012 reais é a anuidade desse cartão de crédito. É um cartão que os pontos duram 3 anos de validade aí para você poder utilizar tranquilamente. Porém, dá para isentar essa anuidade que é um pouco salgada. A isenção acontece quando você gasta mais de 10 mil reais por mês na sua fatura. E é como eu estou falando, é considerado um cartão já de alta renda, com a pontuação que já foi melhor, esse é um ponto negativo. Porém, além da pontuação, esse cartão oferece muitos benefícios. E é por isso que eu tenho ele aqui na minha carteira, beleza? Então, vamos lá agora para a quinta posição, que esse eu sei que você pode conseguir com mais facilidade e também você vai gostar bastante da pontuação que ele tem. Vamos lá? Vamos logo! E no quinto lugar aqui no nosso ranking top aí de melhores cartões para acumular milhas, a gente tem o C6 Carbon. Não tem como eu falar de cartões Blacks, cartões considerados de alta renda e não falar do cartão C6 Carbon. O primeiro ponto é que além da pontuação ser de 2,5 pontos para cada dólar que você gastar, os pontos não expiram e você tem vários benefícios dentro do C6 Bank e pela própria Mastercard com esse cartão de crédito. Inclusive, ele te dá 4 acessos a salas VIP também e é muito bom. Obviamente, você vai ter que pagar para ter esses serviços e a anuidade dele é de R$ 1.020. É uma anuidade que pode ser considerada um pouco cara, sim. Porém, é uma anuidade interessante porque você pode isentar 50% se gastar a partir de R$ 4.000 por mês ou se gastar a partir de R$ 8.000 por mês, você pode isentar a anuidade completamente. Ainda tem uma outra opção. Então, investindo lá no C6, a partir de R$ 50.000, você já consegue a isenção desse cartão de crédito também completamente. Para mim, é dos meros mortais aqui, aquela gente que consegue cartão de crédito Black, mas que não é multimilionário, não é milionário, é a opção mais fácil que tem no mercado porque o C6 libera frequentemente lá esse cartão de crédito. E se você quer ter um cartão de crédito Black cheio de benefícios, esse para mim é a opção mais fácil e que tem a melhor qualidade possível. Agora, vamos lá, vamos entrar no top 4 aqui, que são de cartões com pontuações incríveis, pontuações ótimas, benefícios melhores ainda, mas com certeza vão ser cartões para uma realidade de cliente que tenha sim um poder aquisitivo um pouco maior. Mas a gente sabe que no mundo dos cartões, essa regra dá para dar uma burladinha, beleza? Vamos lá para você conferir quais são os cartões. Em quarto lugar aqui na nossa lista, a gente tem o TPC, ou conhecido popularmente como o The Platinum Card, é um cartão de crédito da Amex, um cartão que é bem exclusivo, para falar a verdade, nem todos os clientes conseguem ter um cartão de crédito Amex, mas é um cartão que oferece benefícios interessantes. Inclusive, o fato de ter uma pontuação atualmente de 2,2 até 3 pontos para cada dólar que você gastar no cartão, que são pontos que não expiram, é um cartão considerado de alta renda, mas a anuidade dele é um pouco salgada. Nesse caso, com uma anuidade de R$ 1.620, ou gratuita, com gastos superiores a 8 mil por mês, ou se você investir lá no caso, a partir de R$ 50 mil. Você tem, nesse caso aqui, a possibilidade de ter 2 cartões adicionais, isso é importante, porque os benefícios, eles podem dobrar quando você pede um adicional. Então, se você tem a possibilidade de pedir 2 cartões gratuitos adicionais, isso é bem legal. Essa era a nossa quarta opção, mas agora a gente vai entrar no top 3, e eu preciso que você acompanhe isso aí, porque agora é que a pontuação e benefício vem de confusão. Vamos lá! Agora, no nosso top 3 aqui, o lugar onde tem realmente os melhores cartões de crédito, isso lembrando que eu tô falando sobre cartões de banco, não tô levando em consideração aqui cartão direto com companhia aérea, eu tô falando agora do cartão Elo Diners Club, que é um cartão de crédito parecido com o Elo Nankin, porém mais robusto, com mais benefícios, e ele poderia ser um dos melhores cartões que a gente tem no Brasil, se continuasse com acesso ilimitado à sala VIP, o que infelizmente agora não é mais possível, porém continua sendo um cartão muito bom. Ele tem atualmente 2.2 até 3.3 pontos para cada dólar que você gastar, lembrando que esses pontos não expiram. No caso desse cartão de crédito, a anuidade é de R$ 1.448, e você tem a possibilidade de isentar gastando a partir de R$ 10.000 por mês de fatura. Então já sabe, é um cartão considerado de alta renda, que tem uma pontuação boa, vários benefícios oferecidos pela bandeira Elo, e que eu acho que é um dos cartões que eu gostaria de ter na minha carteira, mas infelizmente eu nunca consegui. É um cartão de crédito que vale a pena, muito bom, por um banco confiável aí, e que tem vários benefícios. Por isso, ele tá aqui no top 3 da nossa lista. Vamos pro top 2 agora, que esse também é legal. Em segundo lugar aqui tem um cartão de crédito que eu nunca consigo falar essa palavra corretamente, mas eu tô falando aqui do cartão Bradesco. Mas ele é um Visa Infinity, tem uma baita pontuação, é um cartão de crédito show de bola, porém, ele tem obviamente uma anuidade um pouco cara. Fica ligado aí nas informações. Lembrando, ele faz 4 pontos pra cada dólar que você gastar, esses pontos eles não expiram de forma alguma. É um cartão de crédito que te possibilita ter até 5 cartões sem custo nenhum. A anuidade dele hoje é R$ 1.620, mas você pode conseguir aí, se tiver um bom relacionamento com o gerente, isentar essa anuidade, ou gastar um pouquinho mais na fatura aí, pra não ter que pagar nada pelo cartão. Tem muitos benefícios, mas o top dele aqui é a pontuação. A partir de 4 pontos pra cada dólar que você gasta, dá quase 1 pra 1, que é aquele famoso gastou 1 real ganhou 1 ponto, beleza? Mas, a primeira opção aqui, que é um cartão que hoje tá até tendo uma certa facilidade maior pra gente conseguir, é um cartão de crédito que possibilita você, você ter praticamente esse 1 pra 1. É um cartão black, com vários benefícios, e que você vai ficar de queixo caído quando conhecer. Vamos lá! E no top 1, o cartão show de bola, é o cartão que eu gostaria de ter nesse momento. Pra mim, o cartão que mais pontua no Brasil, com o maior número de benefícios possíveis. E tem muita gente conseguindo aí, através de investimento, fazendo investimento no banco e conseguindo o cartão de crédito. Eu tô falando aqui do BRB Ducks, do Banco de Brasília, o BRB. Esse cartão de crédito é o cartão a ser batido no momento. É o melhor cartão de crédito que a gente tem no mercado pra quem quer pontuação. Sabe por quê? Porque ele pontua 5 pontos pra cada dólar que você gastar, ou até, se for depender do tipo de compra que você faça aí, até 7 pontos pra cada dólar que gastar. Isso é praticamente o 1 pra 1. Gastou 1 real no cartão, ganhou 1 ponto. Isso é excelente. E quando a gente fala de anuidade, existem algumas formas aí pra gente poder isentar essa anuidade, mas ela é um pouco salgada. Nesse caso, é de 1.500 reais, ou grátis, pra gastos acima de 20 mil reais por mês na fatura do cartão. É um cartão que, sem sombra de dúvidas, é considerado de alta renda, é um cartão top, e era o cartão que eu gostaria de ter hoje na minha carteira. Tô tentando aí com o gerente, tentando um relacionamento, com o contato exclusivo que eu consegui, já enviei o meu e-mail aí com documento pra poder pedir aprovação, mas só nos resta aguardar, combinado? Essa é a lista aqui de melhores cartões de crédito pra quem quer acumular milhas, mas espera que eu vou te dar umas recomendações aqui que são muito, muito importantes mesmo, beleza? Mas antes de fazer aqui essas considerações, eu quero lançar um desafio pra você. É um desafio massa que quando a gente participa se diverte bastante. Comenta aqui abaixo, ó, hashtag cartão de milhas. Se você comentar isso, eu vou saber que você veio até o final do vídeo, curtiu as informações e que tá ligado aqui, não tá dormindo aí na frente da tela, beleza? Vamos lá, vamos agora que eu vou te dar as minhas considerações finais pra você se ligar. Bem, no que se diz respeito à consideração final aqui sobre esses cartões, eu não entrei no mérito aqui dos benefícios que os cartões oferecem, eu não trouxe cartões de companhias aéreas, porque eu entendo que pra quem tá começando, por exemplo, o cartão de crédito diretamente ligado ao banco é sensacional, é show de bola. Esses cartões aqui, alguns são mais difíceis de serem conseguidos, mas eu vou te dar um conselho, não perde tanto teu tempo tentando ter o cartão de crédito perfeito, tenta ter ali um meio termo, até porque se você quiser ter o cartão de crédito que tem todos os benefícios, o cartão top das galáxias aí, você provavelmente vai acabar pagando anuidade para ter benefícios que você muitas vezes nem vai usar. Então, identifica antes aí quais são as necessidades que você tem e depois busca o seu cartão de crédito através disso. Eu vou voltar a frisar, aqui ó, do meu lado vai aparecer já já um vídeo onde eu dou três dicas fundamentais para você escolher o seu melhor cartão de crédito, então assiste esse vídeo porque ele é muito importante. Combinado? Eu vou ficando por aqui meu grande amigo ou minha amiga milheira, te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Clica aqui, ó.